pessoal que acompanha o canal esse é um fogão atlas de cinco bocas é difícil de abrir esse fogão e difícil de fazer manutenção também tinham duas bocas aqui nesse fogão que estavam um problema não estavam funcionando tomando e virar ele aí depois de feita a manutenção eu vou testar ele para ver se está tudo ok esse fogão é um fogão difícil de abrir os injetores dele não são iguais os outros injetores são injetores maiores e essas duas da frente a de cá é de lá essas duas aí elas estavam com problema uma estava muito baixa a outra nem funcionava aí eu fiz toda a manutenção estou testando na frente do cliente essa está funcionando perfeitamente no o automático também essa aí que nem estava ligando né então verifiquei vazamento também mangueira conexões tudo isso é importante abrir a parte de trás para fazer a manutenção entende então tudo isso é importante para você fazer um serviço bem feito e mostrar na frente do cliente o serviço realizado e funcionando perfeito porque isso o cliente vai ver que você fez o serviço de maneira correta então você filma você tira foto que eu tirei essa foto para que ele possa ver realmente que o serviço foi feito de maneira eficiente porque porventura chega você vai embora ou no mesmo dia ou no dia seguinte derrama ali alguma coisa um molho um leite um mas caiu a sujeira ali dentro você tinha como falar com tempo se tem como falar para o cliente e você deixou o fogo funcionando entendeu muito embora eu ainda volto para ver o que aconteceu tá onde arrepiado muitas vezes é culpa do próprio cliente entendeu mas é isso pessoal mais uma dica aí mais um serviço realizado a fogões Maringá obrigado aí a todos que estão acompanhando o canal forte abraço até o próximo vídeo até a próxima manutenção da fogões Maringá assistência técnica de fogões Maringá e região quaisquer dúvidas deixe aí nos comentários fui tchau